Foram quatro dias de muito trabalho. Profissionais da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania realizaram em Cuiabá o mutirão de entrega dos cartões do programa Ser Família que encerrou nesta sexta-feira, totalizando mais de 8.500 atendimentos. Mas atenção, quem foi beneficiado pelo programa e não conseguiu retirar o cartão saiba que ainda dá tempo. No decorrer da semana e durante o mês, aquelas pessoas que não conseguiram retirar estaremos aqui na Secretaria de Assistência Social do Estado, no CPA1, ao lado do supermercado Comper. Continuaremos as nossas entregas pontualmente das 8 às 17. Para quem retirou o cartão, uma boa notícia, o crédito já está disponível a partir desta sexta-feira, dia 12 de maio. E tem novidade, no próximo domingo será acreditado um bônus extra de R$ 220,00 Em comemoração ao Dia das Mães, desempregada, Kelly ficou feliz ao saber do presente que foi idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes. Fiquei surpresa, porque eu achei que era só R$ 220,00, mas é uma renda extra para ajudar na compra do Dia das Mães, na festinha, para meus filhos, não é para mim, é para meus filhos. E eu queria agradecer à dona Virginia também, por esse presente. Fiquei viúva há 17 dias, nossa, isso aqui vai me ajudar muito, sou diabética, tenho que comprar meus remédios, então vai me ajudar muito. Vou comprar uma fralda, um leite, um remédio, até mesmo uma alimentação melhor para o filho. A senhora está feliz? Sim, estou muito feliz, aprendi das mães já. Virginia, eu só tenho a agradecer por você, porque vai ajudar muito. Ela olha assim, a gente vê vários projetos dela e ela olha bem para a população, ela é uma pessoa bem humana, é uma primeira-dama bem humana. Muito obrigada, tá Virginia?